Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 25 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Léo! Hoje é um dia em que a energia do universo se alinha com você de uma forma especial. Neste momento, você está em um estágio de crescimento e desenvolvimento pessoal. A chave para seguir em frente é honrar sua paixão e deixar a abundância fluir naturalmente em sua vida. Em vez de tentar controlar todos os aspectos, você precisa aprender a se desapegar um pouco e confiar no processo. Também é essencial começar cada dia conectando-se consigo mesmo em um ritual espiritual matinal. Isso envolve meditar, ouvir frequências de cura, aprender com professores espirituais que ressoam com você e, claro, registrar um diário. Este diário ajudará a descobrir o que você realmente deseja na vida e a liberar quaisquer medos ou dúvidas que possam estar bloqueando seu caminho para o sucesso. Além disso, cuidar do seu corpo é crucial. O que você come tem um impacto significativo no seu bem-estar. Opte por alimentos limpos e saudáveis para eliminar as toxinas do seu corpo e, desta forma, melhorar a sua comunicação com o seu verdadeiro eu. Ao se livrar das toxinas, você permite que pensamentos e emoções amorosas fluam, tornando mais fácil a manifestação de seus desejos. Concentre-se em se livrar de situações, emoções e itens desnecessários hoje, querido leão, enquanto a lua de peixes continua a se mover por sua casa de transformação. Mantenha os olhos abertos para avanços em sua vida profissional e compromissos pessoais quando Luna se alinhar com Urano esta tarde, ajudando a revolucionar e remodelar seu caminho em direção ao sucesso. Uma energia sonhadora se manifesta quando Netuno é ativado esta noite, marcando a desculpa perfeita para se esconder do mundo com seu confidente de maior confiança. Arrume-se antes que o dia acabe. Quando Luna e Plutão unem forças, veja a organização como uma forma de bem-estar. Este é o dia perfeito para reavaliar a situação atual da sua vida e priorizar seus projetos. Se você já está preguiçoso há algum tempo e deixa o trabalho se acumular, hoje encontrará uma incrível onda de energia que o ajudará a organizar seus projetos de forma satisfatória. Este é o melhor momento para descartar aqueles que não servem mais e terminar os demais em vez de iniciar um novo projeto. O Léo Lair é onde seu coração e sua alma cantam pelas próximas quatro semanas. À medida que o sol abre caminho através de escorpião e de sua quarta casa doméstica, a decisão mais importante que você tomará é colocar uma mesa para seis ou dez, ou apenas fazer uma noite de cinema em estilo buffet para quem passar por aqui. Porém, não faça reservas demais, pois haverá muitos momentos em que você se sentirá como um eremita. Este ciclo é na verdade uma desculpa perfeita, se você precisar, para começar a trabalhar em um projeto doméstico ou, se uma mudança estiver prevista, para procurar o próximo covil dos seus sonhos. As energias ativas hoje lembram você do benefício de focar em vez de dispersar suas energias, querido leão. Você pode receber as notícias que esperava e descobrir que hoje é fácil conviver com os entes queridos. A motivação aumenta e podem ser tomadas decisões sobre condições de vida ou assuntos pessoais. Você pode gostar de trabalhar em prol de um objetivo com alguém especial. É natural abraçar coisas que você deixou passar no passado. A procrastinação sempre tem um custo, e o menos importante deles é o estresse causado por vagos sentimentos de culpa, e é bom deixar as coisas para trás. Você está mais perspicaz do que o normal, pois pode rapidamente eliminar as complicações e chegar às verdadeiras motivações ou resultados financeiros. Seus anjos dizem que não há necessidade de se preocupar. Você está seguro e tudo está sob controle divino. Infunda pensamentos e emoções amorosas em cada situação, confiando que tudo se desenrolará da melhor maneira possível. A abundância chegará até você sem esforço e sua vida será repleta de crescimento e prosperidade. Continue brilhando, leão! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1, 4 de Paus, Energia atual A carta 4 de Paus indica que hoje, leão, você está em um estado de felicidade e realização. Você se sente pleno em sintonia com a energia do universo. Esta carta sugere que você está tomando boas decisões e que encontra motivos para ser grato em sua vida, mesmo nas pequenas coisas. Você pode experimentar uma sensação de realização interior e um desejo de compartilhar essa alegria com outras pessoas. É um bom momento para tomar decisões importantes com confiança e otimismo. Carta 2, O Julgamento, Chamado do Destino O arcanjo do julgamento exorta você a atender aos chamados do seu destino. Você pode sentir uma forte intuição ou um chamado interior para um propósito ou mudança em sua vida. Esta carta incentiva você a não duvidar e a seguir esse chamado, mesmo que não compreenda totalmente o seu significado no momento. Confie que você está no caminho certo e que o universo o está guiando para algo importante. Também é essencial que você encontre tempo para descansar e recarregar as energias, pois você está trabalhando muito e precisa se reenergizar. Carta 3, Sete de Copas e Morte, Tomada de Decisão e Transformação O Sete de Copas sugere que você deve tomar decisões importantes hoje. Você pode estar pensando em comprar algo ou fazer uma mudança significativa em sua vida. A combinação com a carta da morte indica que essas decisões estão destinadas a causar uma transformação em você. Você está deixando algo morrer em sua vida para dar lugar a um renascimento. Você pode estar adquirindo coisas ou fazendo mudanças que o fortalecem e fazem você se sentir melhor consigo mesmo. Esta é uma oportunidade de deixar para trás o que não lhe serve mais e avançar em direção a um estado de prosperidade e renovação. Carta 4, A Imperatriz, Colheita A Imperatriz simboliza a colheita e a fertilidade. Para quem busca ter filhos, esta carta sugere que é um bom momento para analisar e projetar esse desejo. Também pode se referir a colher os frutos do seu trabalho e esforço em diferentes áreas da sua vida. Você está em um momento favorável para colher o que plantou. Esta carta incentiva você a sair da sua zona de conforto e procurar oportunidades para melhorar e se capacitar. Cartão 5, Dois de Copas, Conexões de Amor e Alma O Dois de Copas representa conexões de alma e relacionamentos significativos. Se você está em um relacionamento, esta carta sugere que a paixão e a compreensão florescerão novamente em sua vida amorosa. Se você é solteiro, uma pessoa especial pode entrar em sua vida com uma conexão profunda. Além disso, a carta do Cavaleiro de Espadas indica que alguém sente uma forte conexão com você e está disposto a abordá-lo com novidades e propósitos românticos. Pode haver confissões de sentimentos e desejo de estar mais perto de você. Resumindo, Leão, hoje é um dia de felicidade e conquistas, no qual você é chamado a tomar decisões importantes que o levarão a uma transformação positiva. Sua capacidade de colher os frutos de seus esforços o levará à prosperidade. No amor, conexões significativas e confissões românticas podem desempenhar um papel importante. Tenha um dia maravilhoso! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Trabalhe para restringir seu orçamento, Léo Você pode ter alguma margem de manobra para trabalhar quando a Lua em Peixes se opõe a Vênus em Virgem e faz conjunção com Saturno retrógrado em Peixes. Ambos os trânsitos afetarão suas questões financeiras, especialmente se você estiver tentando reorganizar suas economias e gastos. Se você procurar o conselho de um consultor financeiro, ficará surpreso com o quanto pode renovar. Você pode refinanciar um empréstimo ou até mesmo ver uma diferença em sua educação financeira que pode ajudá-lo a se sentir mais seguro financeiramente. Este é um momento positivo para discutir finanças com as pessoas mais próximas de você, portanto, se precisar desabafar, agora é a hora de fazê-lo. As energias lunares estão encorajando ações positivas em termos de contas e dívidas pendentes. As coisas estão prestes a mudar positivamente, mas lembre-se de que é você quem precisa fazer essa mudança. Não pense que o poder está fora de suas mãos. Há muito mais poder que você possui do que você pode imaginar. Reserve um tempo para avaliar e refletir sobre seus pensamentos hoje. Compartilhe-os com outras pessoas que possam ajudá-lo, pois isso pode ajudá-lo a ver as coisas de várias perspectivas, abrindo caminho para um bom resultado. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de outubro são 20, 11, 4, 36, 5, 18 Amor diário A energia agressiva é um dos seus temperamentos favoritos, leão. Sempre que estiver no menu cósmico, você estará pronto para dançar nas chamas. Onde quer que os planetas se movam, você absorve parte de sua energia. Por enquanto, o poderoso Marte, o planeta do sexo e da paixão, está avançando pelos mares profundos e taciturnos do aquoso escorpião. Isso fará com que o desejo de sexo, união e intimidade que vai além do físico seja uma preocupação primordial. Podemos até nos sentir um pouco mais ciumentos, possessivos e controladores dos outros em nossas vidas pessoais e românticas. Se isso está balançando um pouco o barco, faça o possível para se aterrar agora. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em peixes e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tem em seus relacionamentos. No trabalho Você sempre foi extremamente meticuloso em seu trabalho e sua atenção aos detalhes conquistará hoje o apoio e aprovação de seus superiores. Sua sinceridade, criatividade e dedicação ao trabalho finalmente serão notadas e grandes recompensas o aguardam. O dia será agitado e cheio de compromissos de trabalho, mas você se sentirá feliz e cheio de energia. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em peixes e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. O ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Você parece estar fortemente energizado. Tudo isso é fruto de um bom exercício e de uma alimentação balanceada, que você vem mantendo há muito tempo. Continue fazendo isso. Se possível, faça também um check-up de rotina. Para aqueles que atuam como instrutores de saúde, terão oportunidades maravilhosas na carreira. Seus sentidos corporais estão em sintonia com o mundo ao seu redor hoje e você é facilmente capaz de captar a energia dos outros. Você pode precisar de mais proteção psíquica do que o normal hoje para evitar permitir que a negatividade dos outros penetre em sua aura, leão. A ametista é uma pedra incrivelmente protetora e positiva que fornecerá um escudo ao redor de sua aura. Tente carregar um pequeno pedaço com você hoje para protegê-lo de energias externas tóxicas. É importante manter-se hidratado para ter certeza de que está absorvendo todos os nutrientes que puder. Beba um copo extra de água ou chá ou mime-se com um suco espremido na hora hoje. Família e amigos O dia vai ser estável no que diz respeito aos relacionamentos. Você poderá desfrutar de momentos tranquilos e contemplativos com seu parceiro. Reserve um tempo para aproveitar o que você tem. Participar de tarefas domésticas comuns pode criar um nível de contentamento em seu relacionamento que lhe dará uma sensação de felicidade e renovará seu amor. Há muita coisa acontecendo no céu hoje, mas é provável que você pense em quase tudo, menos no amor. Assim que o dia começa, o sol primordial irrompe em escorpião para um passeio de um mês pela sua quarta casa do lar e da família, portanto, nas próximas quatro semanas, sua atenção estará mais focada em seus problemas emocionais do que nos físicos. Isso não significa que você não terá absolutamente nenhuma chance de conseguir, mas talvez precise trabalhar um pouco mais do que o normal para manifestar seus desejos. Por outro lado, você pode usar esse tempo para transformar o cheio de Léo em um covil de sedução muito atraente, então aproveite esse tempo para ter certeza de que sua casa é o tipo de lugar para o qual você deseja trazer as pessoas de volta. Por isso, se você estiver balançando a cabeça com essa ideia, descubra uma maneira de transformá-la em um aceno de cabeça. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado Ares Com sorte Libra Sua cor da sorte hoje Azul escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!